Ei galera, tudo bem? Como que você está? Precisamos conversar, precisamos conversar, por quê? As pessoas na Europa fedem pra caramba. Galera, eu tô tomando banho da manhã, da noite, os corvos dentes e dois, três vezes por dia, mas um sueco, as pessoas aqui na Europa, eu não sei o que que é. Acabei de chegar no meu trabalho, né? Eu tava sentado no ônibus atrás de uma cara que fedeu pra caramba. Não sei o que que é isso, não é apenas hoje. Gente, enquanto que Steffi estava aqui visitando as festas comigo, cara, vou te falar uma coisa, a gente mudaram sentados no ônibus, no trem, no metrô, várias e várias e várias vezes e evitamos sentados onde teve uma pessoa que fedeu pra caramba. Suou, eu não sei, cara, uma pessoa aqui na Europa, não sei como se tratar, não sei como se tomar banho, não sei, usar shampoo, deodorante, perfume, e eu não sei o que que é. Cara, você, eu quero saber, pra quem teve chance de viajar ao exterior, fora do Brasil, seja na Europa, porque aqui na Europa eu sei, eu sei que as pessoas têm essa mania de não se tratar. O que que é? Eu não sei. Caramba, eu vou falar sobre a minha rotina. Tá bom, eu, eu tô acordando, primeira coisa que eu vou fazer, eu tomo uma ducha, pega deodorante, pega o perfume, arrumar o meu cabelo, e, nossa, eu, eu tô passado, daí eu vou trabalhar, trabalhando, chegando em casa, aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu tomo uma ducha, né, que eu vou sair, ficar fora trabalhando, aí vou estar sujo, né, eu vou chegar em casa sujo, né, que eu passei o dia inteiro fora. Mas, um sueco, um, uma pessoa da Europa, que que é? Tomando ducha uma vez por semana, ou, eu não sei, um brasileiro, até os brasileiros, tá tomando banho três vezes por dia, né, da manhã, no almoço, e da noite, por quê? Aí, no Brasil tá muito quente, né, tão úmido, insuportável, aí você vai suar pra caramba, e os brasileiros têm uma linha de ir até no almoço, na hora do almoço, tomar um banho, tipo, se, se, cara, isso, pra mim, é o jeito certo, você tem que se tratar, nem só pra você, mas, para o seu redor também, cara, que vergonha, feder, tanto assim, ai, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa, agora a Steph vai me, a Steph vai, vai, vai me odiar, ela vai me pentelhar depois, cara, por que você falou isso? Você sabe o que que até a ela tá fazendo? Pra evitar chulé nos sapatos, ela tá colocando taque, né, é, isso é comum, várias pessoas fazem isso, colocando taque no sapato, quando ela vai sair fora, pra quando ela vai visitar uma pessoa, ou visitar, assim, saindo nos lugares, tirando os sapatos, não vai ter um pé fedendo mais um sueco? Cadê? Caramba! Ai, eu não sei, gente, ah, vou, cara, eu vou mostrar meu deodorante, deodorante que eu tenho aqui, cara, eu tô, eu amo esse deodorante, nossa, é muito bom, olha, esse deodorante tem um epic fresh, um, ai, não sei como que chama essas frutas aqui, eita, tropical pineapple, né, tipo, tropical abacaxi, sei o que, tá muito cheiroso, tá muito cheiroso, muito bom, muito bom, o perfume Diogo Boss, que o Steph me deu, eu amo essa daqui, ela também deu outra aqui, é, olha, é, qual é? Aqui, ó, João Malone, é de unisex, essa daí é de unisex, muito bom, por sinal, e, cara, o meu escova do dente, eu tô escovando dente, sim, dois, três festas por dia, depende, né, o brasileiro junta a escova do dente pro trabalho, né, e depois do almoço vai escovar os dentes, o sueco não tem esse hábito, né, o sueco vai escovar da manhã e da noite, mas nem depois do almoço, né, mas do brasileiro, sim, é, aqui é o meu, é, minha, como chama, creme pro trabalho e pra arrumar, não, creme pro cabelo, falei, trabalho, falei errado, mas creme pro cabelo, pra arrumar o cabelo certinho, enquanto que eu vou sair pra fora, nossa, e a minha irmã, sabe o que que ela falou? Essa pessoa aqui, essa é minha irmã, vocês já sabem, ai, tá bom, ela, ela tá tomando, eu tô pensando, ela falou agora que ficou vergonhoso, porque eu perguntei pra ela, quantas vezes você tá tomando uma duxa? Depende, ela treina na academia, ela fala que, é, depois da academia sim, ela sempre tomando duxa, mas ela acabou de falar que um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tomando duxa. Não, não, isso não tá certo, né, vamos duxar válido, todos os dias. Ela fala que a pele dela fica muito, muito seca, não sei o que, mas, uma coisa daqui na Suécia, ou os países nórdicos, agora tá muito seco o ar, o úmido, né, por causa que tá inverno, tá menos, menos cinco, menos seis, menos, por aí, vão até menos dez o outro dia também, aí fazem seu corpo, fica muito seco, mas, mesmo assim, toma um banho, para de ser um porcaria aí, ai, 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 tá bom, eu queria falar com vocês, tipo, a pergunta é, por que as pessoas na Europa fede tanto assim? Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que que é, mas, as pessoas não sabem se cuidar. Cara, isso, para mim, É a primeira coisa que você tem que fazer, toma um banho, escova os dentes, Deodorante, perfume, Ai, galera, ai, eu não sei, eu, eu, é um ódio, é um ódio, andar de ônibus, com pessoas que fedem pra cacete. Gente, desculpa o palavrão, desculpa o palavrão, mas, cara, eu não aguento, não aguento. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, é, você já passou por alguma situação, alguma situação insuportável? Por favor, manda um comentário aí, é, uma vez, quando eu peguei o ônibus, lá no Brasil mesmo, Teve um homem fedendo pipi, acho que é esse homem, e eu acho que era um morrador de rua, não sei. É, por 30 minutos, sentei atrás dele, ele fedeu pra caramba, tinha roupas largadas, tinha roupas quebradas, E, mas, cara, é, fedeu pra caramba, e, nunca mais, nunca mais. É, gostaria de saber, uma situação seu, que você passou, que foi bem insuportável. É, manda seu comentário, gente, e fala, é, mesmo, se foi no Brasil, ou se foi na Europa, ou se foi numa viagem, fala pra gente aqui, e até mais nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, galera. Você é aí, reidou? Rei. Reidou. E aí E aí E aí